Não é o feijão da feijoada, mas o feijão roxinho passou dos 12 reais o quilo no supermercado. Na feira pode ser até mais caro ainda. É, mas o feijão da feijoada também tá mais caro. O feijão preto deixou de ser uma alternativa, porque subiu também. Preço do feijão e não tem uma surpresa agradável. É, o feijão hoje tá caro, viu? Muito caro. R$ 11,45. E a mesma coisa aconteceu com o seu Maurílio. Tô vendo o aumento agora, né? Subiu bastante. O feijão carioca, o mais consumido, neste mercado, custa entre R$ 9,25 e R$ 12,59. A Rayane consome bastante em casa, mas deixou de comprar em grande quantidade. Normalmente compramos de dois a três pacotes, porém, nesse início de mês foi impossível comprar três pacotes, pois a alta tava muito grande. Uma marca de feijão que consumimos, que compramos normalmente dois a três pacotes, que pagávamos R$ 6 a R$ 7,00, estava custando R$ 14,00. De acordo com o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás, o IFAG, o feijão vem aumentando nos últimos três anos, principalmente. Em 2021, a saca custava R$ 261,00. Em 2022, subiu para R$ 274,00. E agora, em 2023, está R$ 100,00 mais cara, R$ 373,00. Motivos? Condições climáticas e produtores investindo em outras culturas, como a soja. O que tem ocorrido com feijão ocorre com outras culturas, uma vez que o feijão vem perdendo espaço em área plantada para culturas como soja, para culturas como milho, que são culturas mais rentáveis e tem um mercado mais estabelecido, tem mais liquidez. A gente tem que lembrar também que os estados do sul, que são estados muito produtores de feijão, principalmente nesse início agora, que não é na primeira, na segunda safra, tem sofrido nos últimos dois anos com seca e isso tem prejudicado também a oferta de feijão nesses últimos anos. O assessor técnico da FAEG explica ainda que em fevereiro termina a colheita da safra e só daqui a três meses teremos mais feijão no mercado. E é uma produção menor. Além disso, a maioria vem de outros estados. Se a gente colher em torno de 95 mil toneladas agora, na safra das águas, que é a safra da irrigada, que vai ser só no segundo semestre, é em torno de 170, então agora, na próxima safra, Goiás deve colher em torno de 45, 50 mil toneladas. Então, tudo isso a gente vai depender muito do fornecimento de feijão vindo de fora, de Minas Gerais principalmente, que é um grande produtor. Quando o preço de um produto sobe, a alternativa é encontrar outro semelhante, só que mais barato. Mas no caso do feijão, está meio difícil fazer isso, porque as alternativas não estão compensando muito. Por exemplo, o feijão preto, que costuma ser aí uma opção de troca, quando encontrado de promoção, ele está apenas 40 centavos mais barato. Aí, a gente lembra da lentilha, que rende bastante, só que apenas meio quilo está saindo, a quase 13 reais. A dona Monique fez pesquisa, foi à feira, mas encontrou o preço melhor no supermercado. Na feira, o preto, que é o manteiga, está 16 reais o quilo. Aqui está mais em conta. Então, para quem quer economizar, estamos em tempo de botar mais água no feijão. Mas a dona Terezinha tem uma receita melhor. Eu afogo ele com gordurinha, bastante alho frito, e amasso ele e põe ele caldolento. Assim ele acaba rendendo mais. Acaba rendendo mais, né? Se não pode comer muito, põe o caldinho dele lá no arroz ou na carne, e está bom, né?